E aí, tribo do Rock'n'Roll! Estamos aqui mais uma vez, eu, Jade Scrabbe e Marcelo Azevedo. Nós somos Malagueta e este aqui é o seu programa sobre cultura rock'n'roll na internet. O programa pra quem tem QI alto, o programa pra quem gosta de música boa, Malagueta e Rock. E hoje nós vamos falar sobre uma banda chamada Foo Fighters. Mas antes de falar sobre o Foo Fighters, a gente quer que você se inscreva no nosso canal e clique na sinetinha pra receber as notificações. Porque toda semana tem um vídeo super especial sobre um ícone do Rock'n'Roll pra você. Então, como sempre, estamos aqui também agradecendo ao nosso patrocinador Bateras Beat Campinas e a nossa produção Raze Garden Studios. E aí, galera, se vocês quiserem participar do nosso programa, é pelo Zap Rock que vai aparecer aqui embaixo. Então, você manda um áudio falando o seu nome, a sua cidade, a banda preferida. E aí, você vai passar no nosso programa, beleza? Roda a vinheta! Foo Fighters é uma banda que surgiu nos Estados Unidos no ano de 1994 e foi formada pelo ex-baterista do Nirvana, Dave Grohl. O termo Foo Fighters é uma referência usada pelos aviadores da Segunda Guerra Mundial para descrever fenômenos que aconteciam lá em cima, os chamados OVNIs. A banda atingiu sucesso internacional com vários hits como Times Like This, My Hero e The Pretender. E quatro de seus álbuns já ganharam Grammys. Dave Grohl passou quatro anos no Nirvana. Nesse período, ele compôs algumas músicas e gravou paralelamente algumas demos em estúdio em 1992. Em outubro deste mesmo ano, ele gravou no Robert Lang's Estúdio essas mesmas faixas, cantando e tocando todos os instrumentos. O cara é foda! Dave Grohl passou as fitas das gravações dele para alguns amigos e isso atraiu a atenção de algumas gravadoras. Ele acabou assinando um contrato com a Capitol Records. E a fita acabou se tornando o primeiro álbum do Foo Fighters, que se chamou Foo Fighters. Como as músicas fizeram muito sucesso e ele tinha gravado todos os instrumentos, ele precisou montar uma banda. Então, ele chamou o guitarrista de turnê do Nirvana, o Sr. Petsmere. Convocou também o baixista Nate Mendel e o baterista William Goldsmith. O Dave Grohl ficou totalmente insatisfeito com a percussão do Goldsmith. Então, ele resolveu reunir a banda para regravar todo o processo. E ele, Dave Grohl, acabou refazendo toda a bateria do Goldsmith. Muito revoltado e dando ataque de pelanca, Goldsmith sai do grupo. Então, regravado, o álbum The Color and the Shape foi lançado em 20 de setembro de 1997. E então, Dave Grohl chamou Taylor Hawkins, o baterista da Alanis Morissette, para a banda. E logo após as gravações, Smear anunciou que sairia do grupo. Porém, ficaria tocando nas turnês com o Grohl até ele encontrar um substituto. Em setembro de 1997, Petsmere anuncia no MTV Music Awards a sua saída da banda e coloca em seu lugar o ex-companheiro de Grohl na banda Scream, Franz Stahl. Ainda antes da gravação do terceiro álbum da banda, Stahl anunciou que sairia da banda por não haver mais clima. Então, o grupo resolveu gravar como um trio num estúdio montado no porão na casa de Dave Grohl. O álbum There Is Nothing Left To Lose foi lançado em 1999, emplacando os hits Learn To Fly, Break Out, Generator e Stacked Actors. No final de 2001, eles gravaram então o seu quarto álbum. Porém, as sessões de gravação foram insatisfatórias, o que gerou uma grande tensão entre os integrantes do grupo e eles resolveram dar um tempo. Foi então que Dave Grohl foi tocar bateria no Queens of Stone Age. A volta do Foo Fighters foi marcada com a gravação de um álbum lá nos estúdios caseiros do Dave Grohl em apenas duas semanas. O álbum One by One foi lançado em outubro de 2002 com os sucessos All My Life e Times Like These. Em 14 de junho de 2005, eles lançaram o álbum duplo In Your Honor. Muito interessante porque em um dos álbuns a gravação é feita toda de forma acústica e no outro álbum é toda feita de forma elétrica. Grohl falou que a parte acústica do álbum teria sido concebida para se tornar uma trilha sonora. Uma história muito interessante é que durante a promoção deste álbum, Dave Grohl, que é fascinado por OVNIs, fez uma apresentação na base Roosevelt, onde supostamente aconteceu a queda de um objeto voador não identificado em 1947. Também em 2005, ele fez uma participação especialíssima no filme do Jack Black Tenacious D como Satã. Aquele Satã muito vermelho, muito chifrudo, muito rabudo. Em setembro de 2007, a banda lançou o álbum Echoes, Silence, Passion e Grace pela RCA Records. Este álbum faturou o Grammy na categoria Melhor Álbum de Rock e a canção The Pretender ganhou como Melhor Performance de Hard Rock. O álbum Wasting Life foi lançado em 2011 e fez muito sucesso, marcando também a volta de Pat Smith para a banda. Em 1º de junho de 2017, a banda lançou seu novo single, Run. E em 23 de agosto, o segundo single deste álbum chamado The Sky is a Neighborhood. Estes dois singles fazem parte do álbum Concrete and Gold. O Foo Fighters estará no palco do Rock in Rio 2019 no dia 28 de setembro. Setembro. Colomb�도 conversando com a aircraft götcha 1 de enchente de surprise. Que você é um praitarkel &acio no parceiro, elite grátis, muito rabofinho. Prefiro ser um animal. A humanidade não deu certo é um espinho. Basta olhar no jornal. Começamos a lutar nessa floresta Natureza surrealеро rankingologia e mundo depois, Fermentando essa folia É o que nos resta Pra dar certo no final Primitivo, um tambor na lua cheia Energia canibal Primitivo, um tambor na lua cheia Esse ritmo é de guerra E essa tribo é imortal E aqui cancha a mão O índio arrebenta O couro desse tambor E eu sou nômade, sou nômade Viajo louca no mundo do rock'n'roll Primitivo, um tambor na lua cheia Energia canibal Primitivo, um tambor na lua cheia Esse ritmo é de guerra Explodindo a sua mente Explodindo a sua mente Esse ritmo é de guerra E essa tribo é imortal Esse é o rock tribal 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 O rock tribal A lua que a entrenah O rock tribal A lua que a inimigo